O Santa Cruz não fez um bom jogo, acabou empatando com a equipe do Maguari. E detalhe, torcedor, é que teve a estreia do Pipi que ainda tá fora de rito. Mas eu diria o seguinte, que o Santa precisa melhorar muito, precisa contratar jogadores de qualidade, precisa ter principalmente trozamento. O treinador Ranieri Ribeiro viu mais uma vez que o torcedor entende futebol, o torcedor vaiou o time. E ele também entende que as vãs exigem porque o time não tá jogando bem. Mas você vai reagir comigo a partir de agora com os melhores momentos do jogo entre Santa Cruz 1, Maguari também 1 no estádio do Arruda. Você vai reagir com a gente a partir de agora. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o nosso canal youtube.com.br Roberto Nascimento TV. Você já chega, já dá um like, um joinha, um gostei. Por favor, comenta aqui embaixo, deixa sua opinião, é muito importante pra gente. Por favor, faça parte do nosso canal. Se inscreva e se torne membro também do nosso canal. Mas não esqueça de deixar o like, o joinha e comentar aqui embaixo. Porque a gente vai, sim, falar sobre esse jogo do Santa Cruz diante da equipe do Maguari. Onde o Santa foi muito mal, muito mal mesmo. A equipe realmente deixou muito a desejar. E acho que o Ranieri Ribeiro, mais uma vez, eu acho que ele erra numa condição importante. Por exemplo, o time do Santa precisa de alguém nesse meio campo que possa fazer a bola ser distribuída com mais qualidade. Pra chegar no ataque, eu acho que o Anderson Ceará começou até bem, mas ele tá muito lento. Eu acho que o Marcelinho poderia fazer essa função. A chegada do Pipico no ataque é um diferencial, vai ajudar muito. É um jogador que tem qualidade na definição. É um cara que realmente ali na área é diferenciado. E pode ajudar bastante. Mas só que tem que ter um jogador de qualidade pra passar essa bola pro Pipico. E eu acho que o Marcelinho entrou muito aceso no jogo. Fez o gol. Um cara que joga pra um lado, joga pro outro. É um cara que tem muita qualidade. E poderia ajudar bastante o time do Santa nessa condição, torcedor. Eu diria que a equipe tricolor, ela precisa sim, desse momento da definição do time, ela precisa realmente dessa condição de que o time tem que ter qualidade, tem que ter criatividade, tem que ter um acerto de passe no final. O time do Santa pecou muito. O sistema de zaga do Santa, eu acho que até tá razoável. O Ian Oliveira, o Ítalo Melo, tão jogando bem. Tem um alemão no banco. O Ian Rodrigues na esquerda, tá começando a melhorar. O Tales na direita, no lugar do Jefferson Feijão, tá começando a crescer. Os dois volantes do Santa, eu gosto muito, tanto do Daniel Pereira como do Arthur Santos. Arthur, inclusive, faz a função, às vezes, de volante, às vezes função de meia. Chega pra chutar de fora da área. Mas o Anderson Ceará, ele tem qualidade. Mas é muito lento pra poder fazer essa transição. O Santa não tá usando as duas laterais, nem tá usando a criação no meio. E aí fica difícil a bola chegar com qualidade pra definição no ataque. O Michel Douglas foi substituído porque se tinha uma contusão. O Pipico teve que estrear antes. Porque o Pipico chegou a semana, cara. Quer dizer, não tem entrosamento, mas foi pro jogo. E aí entrou e teve até uma ou duas oportunidades. Mas ainda tá fora de ritmo. Não tá entrosado com esse time do Santa agora. Mas acho que vai crescer muito. É um jogador que vai ajudar bastante o time do Santa. Mas vejo que o Santa precisa de qualidade. Acho que o Felipe Gédois vai dar bastante essa qualidade ali no meio. Porque é um jogador que tem criatividade. Pode crescer esse meio campo do Santa. Pode fazer a diferença. Pode ajudar bastante o Tricolor do Arruda. Nesse quesito que eu acho que é importante dizer. Que a equipe Tricolor realmente tem essa qualidade. Essa definição realmente do aspecto que é a conclusão. A finalização. Porque tá trabalhando bastante. Mas não tá tendo essa criatividade. E a finalização não acontece. Vamos fazer o seguinte. Vamos reagir ao jogo do Santa. Tô com os melhores momentos aqui. Pra gente acompanhar os melhores momentos. Desse empate do Santa diante da equipe do Maguari. Inclusive foi um empate até bom. Porque o Santa tava perdendo no finalzinho. Vamos dar uma olhada aqui. Público presente no estágio. Acho que o torcedor mais uma vez vai apoiar a equipe Tricolor. Vai incentivar. Mas nota que o time não tá bem. E aí o time do Santa. Uma expectativa boa. O Pipico também pra estrear. O Santa começou a ir pressionando bastante. Olha a oportunidade aí. Mas saiu o Michel Douglas ainda no primeiro tempo. Pra entrada do Pipico. Isso aí que eu acho que o Pipico ainda tá um pouco fora de ritmo. Mas olha. Já brigando aí. Teve esse lance aí do Anderson Ceará. Mas caiu na perna direita. Caiu na de pegar o ônibus. E aí ele não acertou. Pipico dominou essa. E ele tentou encobrir o goleiro. Mas não teve. Eu acho que faltou um pouquinho mais de qualidade. De ele chegar mais inteiro na bola. O chute do Jaderson que acabou entrando no segundo tempo. O Anderson Ceará colocando inclusive pra fora ali. O chute. A pressão da equipe do Santa. Mais uma vez o goleiro. A bola chegar pro Pipico. E o goleiro Jean fez a defesa. Mais uma vez. Olha o gol que o Michel ia tomando aí. Desculpa. O Chapa. Que Jean. O Chapa. O Chapa ia tomando esse gol aí. O Chapa. Goleiro da equipe do Maguari. E aí o gol do Maguari. O gol do Maguari. O gol do Kelvin. Que ele tá. Ele tá numa condição boa ali. O Zagueirão tá dando condição. E aí ele arremata pro gol. E faz o gol. Aos 46 do segundo tempo. A torcida do Santo começou a ir embora. Aí veio. A bola na trave aí. No travessão. Na cabeçada do Ian. Você vê novamente. A cabeçada do Ian. Bate. O goleiro defende. O Chapa defende. Ela bate no travessão. E aí veio o gol. O gol do Marcelinho. Ajutou com a canhota ali. Bateu. Ela desviou em alguém ali. Não deu pro Chapa. E acabou entrando o chute do Marcelinho. Um empate. Ao apagar das luzes. Da equipe tricolor. Eu diria que a equipe do Santo. Ela partiu realmente pra uma definição. Já nos acréscimos. O jogo foi um jogo de trocação. Um jogo bem aberto. Um jogo onde a equipe do Santo. Buscou de todas as maneiras. Eu acho que o gol. Não teve essa qualidade toda. Não teve essa qualidade toda na definição. Acho que a equipe do Santo pegou bastante por esse aspecto. E as alterações que o técnico Ranieri Ribeiro fez no decorrer do jogo. As alterações. Que eu poderia dizer o seguinte. que a equipe do Santo teve uma definição com as mudanças. Por exemplo, o time do Santo teve a saída do Tales pra entrada do Jadson. Teve a saída do Daniel Pereira pra entrada do Marcelinho. O Marcelinho entrou e deu um gás no time. Teve a saída do Anderson Ceará pra entrada do Anderson Paulista. Que até cresceu de qualidade ali. Saiu o David que começou jogando pra entrada do Caio Castro. E saiu o Michel Douglas pra entrada do Pipico. Quer dizer, foram as modificações do técnico Ranieri Ribeiro. Já o Nilson entrou com o Chapa no gol. O Rafael Peixoto, o Matheus Henrique, o Felipe Gabriel e o Paulo Vito. O Michael Douglas, o Zé Eduardo, o Luan Henrique e depois o Anderson. O Alain Pinheiro depois o Wallace e Ian Maranhão depois o Kevin que fez o gol. E o Bruce depois o Bernardo. Que foram as mudanças do técnico Nilson Corrêa. Arbitragem boa demais. Acho que o Gilberto deixou o jogo fluir. Estava tranquilo, relaxado. Acompanhando tudo em cima. Deixou o jogo rolar. Aquela coisa de marcar a falta besta não aconteceu. Muito bem em cima do lance. Parabéns ao Gilberto Castro Júnior. Assistentes Fernando da Silva Júnior. Manuel Barbosa da Silva Neto. Muito atentos. Principalmente no gol do Kelvin que é um lance muito difícil. Mas aí, o público de 8.011 torcedores para uma renda de 107.635. O público e a renda no estádio do Arruda para Santa Cruz e Maguare. O jogo foi 1x1. Galera, vamos dar uma olhada aqui nos resultados da rodada e também na classificação. Porque aí a gente vai ter tanto os jogos da rodada como os resultados da classificação. Vamos dar uma olhada aqui, que a gente vai ver agora com vocês aqui. Vamos dar uma olhada. Bom, os resultados da rodada. O Sport venceu a equipe do Retro por 1x0. Você está acompanhando aí. O Salgueiro empatou em casa com o Central 1x1. O Ibiza, para o Ibiza, a sensação, venceu o Caroro Cito por 3x1. O Belo Jardim perdeu em casa para o Petrolina por 2x1. O Santa Cruz empatou com o Maguari em 1x1. E o Náutico completa a rodada. O Náutico joga nessa segunda-feira. O jogo vai acontecer às 8 da noite, no estádio dos aflitos. É o complemento, inclusive, da rodada. É o complemento da rodada entre Náutico e a equipe do Maguari. Desculpa, Náutico, a equipe do Porto. E falando ainda sobre essa questão do Maguari. Vamos dar uma olhada como é que ficou a classificação. Porque a gente vai ver aqui como está a classificação do Campeonato Pernambucano. Após 6 rodadas. Tem alguns clubes que já jogaram 5, outros 6, outros 4. 4 rodadas. Na verdade, ninguém jogou 6, né? Acho que não, não. A gente está na 6 rodada, mas ninguém jogou 6 jogos ainda. O Sport, em 5 jogos, 13 pontos. É o líder isolado, 4 vitórias e 1 empate. O Retro é o segundo colocado, 10 pontos. Em 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Náutico é o terceiro. O Náutico joga nessa segunda-feira. O Náutico é o terceiro com 8 pontos. O Náutico já tem 5 jogos, 2 vitórias e 2 empates e 1 derrota. Se o Náutico vencer, vai a 11 pontos e assume a vice-liderança. O Afogados é o quarto com 7 pontos. 5 jogos, 1 vitória e 4 empates. O time do Afogados não perdeu ainda, hein? O Porto é o quinto colocado. Em 7 pontos, 5 jogos, 1 vitória e 4 empates também. O Santa Cruz é o sexto. Também invicto, hein, galera? O Santa Cruz tem 7 pontos, 5 jogos, 1 vitória e 4 empates. Aí vem o Ibs, também invicto o Ibs, hein, galera? O Ibs é o sétimo colocado com 6 pontos. Tem 4 jogos. O Ibs só tem 4 jogos, cara. Se o Ibs ganhar o jogo, já estaria aqui no G3, né? Olha que coisa. O Ibs, sétimo colocado, 6 pontos, né? 4 jogos, 1 vitória e 3 empates. O Maguari é o oitavo colocado. Tem 6 pontos, 5 vitórias, 1 empate e 3... Aliás, desculpa, 1 vitória, 5 pontos. O sexto colocado tem 6 pontos, desculpa, 5 jogos. 1 vitória, 3 empates e 1 derrota o time do Maguari. O Salgueiro é o oitavo colocado. O central está na zona de remachamento, é o décimo. Tem 6 pontos, 5 jogos, 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. O time do Petrolina é o décimo primeiro. Tem 5 pontos em 5 jogos. Tem 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. O Caroro City, décimo segundo colocado, tem apenas 1 pontinho em 6 jogos. O Caroro City já tem 6 jogos. Não tem nenhuma vitória, tem 1 empate e 5 derrotas. O Belo Jardim também tem 6 jogos. É o último colocado, é o Lanterna. Tem 1 ponto em 6 jogos. Tem 1 empate e 5 derrotas o time do Belo Jardim. Vamos dar uma olhada como é que está a próxima rodada da competição, para a gente ver como vai ficar a próxima rodada da competição. A gente dá uma olhada junto com você aqui e reage. Essa rodada que vai ser a rodada de número 7. A gente vai dar uma olhada aqui porque o Caroro City joga contra o Salgueiro. O Central joga contra o Ibis. Petrolina joga contra o Santa Cruz. E isso tudo no dia 1. Dia 1 agora, tá galera? Semana, dia 1. E no dia 2 tem o Maguari jogando contra o Belo Jardim. Maguari e Belo Jardim. Só que vai passar para a oitava rodada. Porque na oitava rodada tem o Sport jogando já na quarta-feira agora. Vai ser antecipada para o Sport. Dia 1 o Sport joga contra a equipe do Afogados. 18 horas na Ilha do Retiro. Você está vendo aí. Bom, é o único jogo que é antecipado da rodada. Aí no fim de semana já tem Retro e Porto. No sábado dia 4. No sábado dia 4 tem Salgueiro e Santa Cruz também. E no domingo dia 5 tem Central e Petrolina. Quer dizer, está misturado aí os jogos. Mas para que você possa ter uma noção como vai ficar o campeonato pernambucano nessas rodadas aí agora que restam, galera. Então, vamos aguardar para ver como estão as nossas equipes aí. Como é que está tudo pelo momento. Vamos dar uma olhada e ver como estão os nossos times agora. já que o campeonato está pegando fogo. Para mim o campeonato já andou. Deixa eu falar aqui dos nossos parceiros. Já a gente volta em um minuto. É rapidinho. Lojaonline.pitu.com.br Seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Excelsior Seguros, uma empresa nacional com matriz ativa no Nordeste. Faça Excelsior Seguros na sua residência e empresa e fique tranquilo. Sofreu um acidente no trânsito, dirija-se a Excelsior Seguros e saiba como receber a indenização. No ar ou na terra, com o Excelsior Seguro Aeronáutico, o seu patrimônio estará garantido. Ligue e saiba mais. Excelsior Seguros. Desde 1943, cuidando do seu patrimônio, da sua família e da sua vida. A gente sabe o que é ser brasileiro. Somos a bete nacional. A bete da tropa. A bete da Paula. Da Lully. Do Lucas. A bete da Ana. Do Luiz. A Denise. A bete do Vinícius Júnior. A bete dos brasileiros. Muito bem, deixa eu pedir aqui a você um like, um joinha, um gosteio, tá? Muito importante pra gente, por favor. Deixa o seu like, deixa o seu joinha. Aumenta aqui embaixo. Participe com a gente. É muito importante mesmo. Por favor, fique à vontade. Se inscreva no canal. Dê essa moral pra gente aqui, tá bom? Valeu, galera. Um grande abraço pra vocês. Siga na paz e Deus se a gente volta a qualquer momento aqui no canal. Valeu, galera. Tchau, abraço.